O Galpão Crioulo do Palácio Piratini serviu de palco para o lançamento da 40ª edição da Califórnia da Canção Nativa do Rio Grande do Sul. O objetivo do concurso é valorizar, preservar e divulgar a identidade cultural gaúcha. A Califórnia da Canção Nativa é considerada um dos principais eventos tradicionalistas do Estado. Isso eleva a autoestima da comunidade, isso eleva a autoestima dos artistas, dos cantores, dos tradicionalistas, dos homens e mulheres do folclore e de todo tipo de atividade cultural. E é uma vontade de preservar a nossa identidade cultural. O evento surgiu em 1971. É organizado pelo CTG Sinuelo do Pago e pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana. O festival acontece nos dias 8, 9 e 10 de dezembro no Teatro Municipal Rosalina Pandolfo, em Uruguaiana. Nós tivemos quase 600 inscrições. Foram selecionadas 20 das músicas e a venda de ingressos está indo muito bem. Nós esperamos ter o teatro lotado. São mais de mil lugares, são 1.200 lugares. Nós esperamos lotação completa para as três noites da Califórnia. Seu Colmar Duarte recebeu a medalha Simões Lopes Neto. Ele foi o idealizador da Califórnia da Canção Nativa. As ideias e a coragem contém magia e virão o nosso encontro forças que tu nem supunha que existisse. Foi o que aconteceu com a Califórnia. Com a bandeira e um clarim, mas muitos seguidores depois. A Califórnia, o que ela fez de boa, ela não inventou a música do Rio Grande e nem tinha essa pretensão. Ela abriu um palco para os compositores e cantores do Rio Grande, que eram muito poucos na época.